Música Boas pessoal, sou o Sir Caso e estamos aqui de volta para mais um vídeo de MegaWalls E desta vez estou aqui com o Peck Fala galera, quem fala é o Peck Com o Mike Fala, quem fala é o famoso Mike E com o JV E ai galera, quem fala é o JV E pronto, e estamos também com o Casio, olá Sou o Sir Casio E estamos com o Peck também E estamos com o Mike E ai galera, quem é o Mike E estamos com o JV E a Muralha foi-se embora, e bora lá então Começou, bora, bora lá Peraí, eu vou a fonte, peraí Se liga na minha estratégia Sim A grande estratégia, já quase ia morrer Boa Meu Deus, eu quero um inimigo aqui, quase Vou morrer não, vou morrer não A caraças Uma estratégia aqui ó Ele quer lá em baixo Ahnão Ok Uma estratégia aqui ó Por que aquela TNT? Boa, passou a casa aqui do lado? Boa Meu Deus Será que a gente vai direto para o Eater? Ou a gente meio que faz um lugar de contenção por aqui? Eu acho que podíamos fazer um lugar de contenção mesmo para aguentar por enquanto e depois daqui a um pouco já vamos ao Wither vocês querem esperar o senhor Mike não? é vamos esperar você vamos esperar para o senhor Mike meu deus hein rápido o Mike o verde já está a ser super atacado olha ai boa a gente vai amarelo a gente está em primeiro sim estamos em primeiro bora quebrar aqui vou fazer uma pontinha aqui na lateral sim bora meu deus bora que eu fico a olhar eu estou imaginando o Mike na fachada olha os meus fundos ali naquela torre ali que não dá para ver quem está lá está vendo? tinha uma flecha voando ali sério? naquela torre vai dar certo vai dar certo sim vai dar certo sim bora lá pessoal o meu minecraft está sem som não sei por que motivo mas não faz mal isso não vai atrapalhar com o vídeo porque nós estamos a ouvir mas portanto as nossas vozes bonitas e sensuais e sexys isso foi muita minha flecha opa essa não foi muito sexy não eu pulei eu pulei carago bora lá então bora lá senão o Peck vai que eu vou morrer bora lá o Peck vai sair meu deus dei uma flechada vou morrer bora 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 onde é que ele está? onde é que estão? onde é que estão? a gente pulei a gente pulei a caraça pulei uma flecha bora para o Wither bora bora com essa lixa bora ah eu estou bugando eu estou bugando bloco ah carago avançando vamo 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 bora bora mata 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 este rapido rapido sobe meu deus meu deus ta aqui um ta aqui um ta aqui um ta aqui um ai eu vou bater mata 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 o Wither ah morri meu deus sede nossa tá aqui eu tô subindo também cara mo você pule todo mundo pra cima eee mano vcs cheiram a voar pra cima? sim pera mas qual time aquele? era o vermelho que a gente atacou? eeeh nós tavamos no azul, eu acho eu nossa o vermelho ta sendo destruído em aham e era o verde que tava a ser atacado no inicio meu impressionante viraram o jogo ao contrario ok perai deixa eu pegar aqui o inferro peraí teu cara pra gente aqui aqui ó o ender vou voltar a fazer esta porcaria assim Ok, galera, tô voltando pra aí, beleza? Você acha que a gente vai atacar de novo no mesmo lugar ou você acha que a gente muda o nosso plano? Ah, não sei. Se calhar era melhor voltar a atacar no mesmo sítio, né? Nossa, você atacar o nosso Wither. A gente continua, velho e fideu? O que? Então atacar o nosso Wither? Então. Deixa lá, deixa lá, deixa lá. Eu tenho uma TNT, casa, tem Redstone Torch? Ah, Redstone Torch, não. Não? Ok, se não a gente podia explodir a TNT no meio do Wither dele. Caraças, mesmo, é verdade. Não, não, funciona não, funciona não. Não dá pra colocar, não funciona não. Não funciona não, funciona não, funciona não. Ei. Não, não. A gente vai lá de novo ou não? Era muito épico. Sim. Isso aqui tá muito da hora, ó, vamos todo mundo junto. Sim. Ó, adoro, vamos nos craft. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, que perigoso essa... Essa... Nossa! Calma, calma, por acaso perde-se muita vida. Bora lá, bora lá. Meu Deus, o teu cara tá batendo na gente. Calma. Calma, 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 ajuda, 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 ajuda. A gente tá me atacando muito. Ó, God, ó, God, ó, God, ó, God, oh, God, oh, God, oh, God. Ó, God, ó, God, ó, God. Eu tô sozinha aqui em cima. Meu Deus. Tô sozinha com o Wither. Tô sozinha com o Wither. Meu Deus, o Caz, o Caz, o Caz, volta, 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 Caz, eu protejo. Bora, bora, bora. Nossa, o Wither me deu hit. Calma. Nossa, galera. Calma, calma. Ih, Caraças. Ih, Caraças. Calma, calma. Eu ajuto, eu ajuto, eu ajuto. Ok, tamo junto. Vamos morrer agora. Tá dando fim. o cara se trata a janela de uma vez em que o outro é o que é a apetite a melhorada da lei está a melhorar a casa o primeiro a testemunha a rala não há nada a ver o que é o que é o que é o que é o o que é o que é o que é a cabel de toda a capa escoito de vida a equipe mas não é que a verdade é o que é o que vai pera pera se o seu soco agora a posição a posto de posto Peraí. Ah, não, meu. Morri. Nossa, a nossa vida é de somar naquela sova. Que bosta, meu. E, ah, a nossa vida tá... A nossa vida tá perdendo muita vida, meu. Sim. Agora, a gente tem que mudar a estratégia. Esse time aqui tá muito... A defesa dele tá muito forte. Sim, 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 sim. A gente pode falar o seguinte também. Qualquer coisa, se apertar demais a situação, a gente vai e faz uma torre. Ok? É a melhor opção que a gente pode fazer. Certo. Nossa, mas é o cara. De roubei ele. Cara, você quer fazer o mesmo assalto de novo? Ah, não sei. O que é que vocês acham que seria melhor, então? Agora. Eu não faço... What the hell? Quem é que atacou agora? Não sei. Quer dizer, estão te atarrando, mas já tá na lambada da base. Ih, a destruíram a crafting table, meu. Caraca. Destruíram? Puta, não tem... Sim, com uma explosão. Peraí. Acho que assim... Ué, mano, me deu o peitoral dela. Obrigada, mano. Tá, sim, dá. Ok. Cadê o senhor acaso? Eu tô aqui na parte de cima, onde tínhamos os ferros. Aqui, ó. A gente tá aqui, ó. A gente tá aqui do outro lado, caso. Vamos juntar uma galera, tipo, uns seis caras e a gente ataca. O que você acha? Porque o azul é o que tem em primeiro lugar. A gente tem que tirar também a vida do híter dele mais rápido possível. Peraí, vocês estão na outra torre ou onde é que vocês estão? Ah, estão aqui. Estão aqui, ok, ok, ok. Tem um cara ali. Vem cá, me segue, me segue. Tá vendo aqui a cara em cima da árvore? Tô. É o esqueleto da flecha. Não! Meu Deus! Nossa, eu matei ele! Ih, é que anda doido. Ih, é que doido. É, eu caí, eu caí. Eu morri, eu morri, eu morri. Eu sou louco mesmo. Calma. Caraca. Nossa. UIIIIIIII. Ih, é meu, épico. Gando assalto. Muita hora. Vai, cara. A gente, vamos, vamos, vamos. Bora, 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 bora. Bora, peck. Cheguei todo armado. Bora, peck. Vem cá, vai de nossa base. Bora, tô indo, caso, tô indo. Tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Tô indo por outro lado. Tô indo por outro lado. Ok, calma, calma, calma. Toma, 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 malditos. Toma, 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 toma. Ok, agora, 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 vou tirar a vida. Vou tirar, vou tirar. Ok. Ah, caraca, eu morri. Meu. Ainda tirei alguma vida, meu, mas estamos em último, meu. Estamos em último. Esse cara aqui em casa. Espera aí, vamos. Onde é que é a subida do nosso... É aqui. Temos de defender isto, meu. Senão... Sim, sim, é uma cama, é uma tal casa. Nossa, bate-me muito no Iter azul, caso. Eles estão em último, meu. Tem último. O que? Tem cara subindo, tem cara subindo, cara. Tem cara subindo. Tem? Potege, potege. Pera aí, deixa eu ver onde estão. Matei, 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 matei. Boa. Boa, boa. Sou baão. Baão. Sou baão. Peraí, o time... Nossa, o time vermelho tem primeiro, galera. Onde é o time vermelho? É, mano, os vermelhos estão em primeiro. Como é que vamos fazer com isso? Eu acho que é na frente, mãe. O pior é que eles tiveram em último, meu. É impressionante, meu. Sim, sim, estou muito rápido. O azul estava em primeiro e agora está em último. É, mano. Isto é... Vira-se tudo ao contrário, mas rápido, meu. Sim, uma jogada muda o jogo. É, meu. Peraí. Queira você, Cassio? Eu estou aqui em cima no Wither. Peraí, vou tentar fazer full ferro. Eu estou sem... Nossa, cara, vai dentro daquela torre. Tem muito cara, vai dentro daquela torre que a gente fez. Vai lá, geral, vai lá, geral. Tem muito cara lá. Peraí. Muito cara lá. Caraca, tem um monte de cara. Vem cá, Cassio. Caranças, tem boeste. Tem boeste. Tem boeste. Tem boeste. Peraí. Toma, 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 toma. Onde é que ele está? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Peraí, 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 tá aqui um gajo, tá aqui um gajo. Ô, God. Maldito, meu. Não estou enxergando nada. Não estou enxergando, estou sendo louco. Pronto, morreu, morreu, morreu. Eles estão usando a torre da gente para atacar a gente. Sim, 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 sim. Cara, você quer madura? Sim, 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 sim. Vou desamadura. Tá. Fica aí, ó. Tá. Matem, matem, mata o arqueiro aqui em cima. Boa. Vou matar esse um, vou matar esse um, vou matar esse um. Bastante, né? Sim. Tá aqui um, tá aqui um, tá aqui um, tá aqui um, tá aqui um. Carago. Mata, mata, mata. Morreu, ok, boa. O cara do seu meio frio, explodiu tudo. Mesmo? Como é que nós fizemos agora? Nossa frio, calma aí, nosso frio, calma aí. Não vai nada, não pode. Meu Deus. É o nosso time. Tá em último, tá em último. Bora lá, bora lá, bora lá, defender. Matei, matei, matei. Bode aí, bode aí, matei, matei. O que a gente faz? A gente já tá com o defende. É agora. Meu Deus, a gente... Não, 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 não. Vamos defender, vamos defender. Sim, vamos defender. Bora, bora, bora. Carago, não dá, não dá assim, não dá assim. Nossa, tão batendo demais na suíter. Deixa eu ter armadura, galera. Ia, não é por aqui, carago. Mike, volta, Mike. Bora, sim, bora, sim. 114. Ah, bora, sim, bora. Ah, pronto. Ia, não tá toda a gente a defender. Mike, eu tenho um ferro pra você. Tem armadura, casa, você tem? Eu tenho aqui um capacete, toma. Pera aí. Capacete não quer não. Não? Ah, caralho. Pega aí, ó. Eu também tenho, Mike, toma um calcete. Aí. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Oh, a gente vai ter que defender. Oh, oh, um cara vindo pela lateral, tem um cara vindo pela lateral, pela lateral. Tem? Qual direito à esquerda? Será que não, você vai passar aqui não? Onde é que ela tá? Ah, tá ali, desse lado. Ok, pera, 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 pera. Já tá, já tá, já tá. Carago, meu, ainda consegue tirar alguma vida, meu? A sério? Como assim? Tá vivo ainda? Como é que tá vivo ainda? What the hell? Meu Deus. A sério que ele ainda tá vivo? Tá com 50 de vida, Casio. Oh my God. Meu Deus, isso é 3, 4 hits. Meu, vão atacar outros caraças, os outros que se ataquem entre eles, não venham atacar nós, fogo. Vão dividir, cada pessoa dividir, não, cada duas pessoas defendem uma entrada. Onde está vindo pela entrada, meu espalho? Oh, pá, já ouvi, já ouvi, já ouvi. Nossa, ele escorregou. Carago, eu matei o meu. Venha a última atacada, o gajo tombou. Sim. Espera, é. Eu tô comendo dividir pelos túneis. Mas, what? Ah, ainda estamos a perder a vida, ok, então vai. Não, a gente perde vida, tipo, ao longo do tempo. Sim, sim, automática, sim, sim, sim. Eu fiquei com pena do cara que escorregou aqui. Tudo bem. Graças, meu. Eu preciso da crafting table, vocês têm? O cara vai ir pelo principal, o cara vai ir pelo principal. Tem aqui madeira, eu vou fazer aqui uma crafting table ali então. O cara vai ir pelo principal. Nossa, ele não sobe, aí a gente empurra ele pra parede. Olha o outro cara aqui, olha o outro cara subindo pro principal. Perdemos, 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 perdemos. Caralho, onde é que ele está? Matamos, meu Deus, ele só deu um hit. Olha, tem um cara aqui. Não, não, não está por aqui. Mata esse cara, mata esse cara. Não, 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 não. Não deixe ele chegar à casa, não deixe ele chegar. Não sei onde é que ele está, não sei onde é que ele está. Ah, pronto, calma, 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 calma. Esse aqui, olha, ok, calma. É um hit, é um hit. Calma. Meu Deus, está com de vida. Fica de olho, fica de olho. Tendo a segurar o máximo possível, galera. Meu Deus, está um de vida. Não, 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 não. Isto não pode ser, meu Deus. Isso nunca vai ser com de vida. Olha, tem um cara subindo para a escada principal, para a escada principal. Pera, 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 pera. Pera, 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 já morreu, morreu, morreu. Escorregou, escorregou, escorregou. Escorregou. Vamos defender isso aqui, vamos defender isso aqui. Meu Deus, cuidado, vem aqui na principal, na principal. Caral, 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 mas não, 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 não. Matamos, matamos. Ah, ficamos sem weather, sério, meu? Oh, my God. Tem aqui um, tem aqui um. Mata, 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 mata. Mata, mata. Calma. Ok, está tudo em ordem. O cara caiu, cara caiu. Pegue ele, pegue ele. Um hipertelエ, pega bloco, pega bloco. vamos jogar ok bora lá bora lá mas vamos segurar, fica em cima do Wither não desce em cima do Wither a gente trouxe uma torre aqui no Wither é bora lá ah não da, não da sim não da pra colocar bloco acho eu isso vamos pro meio, vamos pro meio não não perdi não pode ir pro meio, a gente vai ter que fazer uma torre aqui e depois levar essa torre lá no topo e pro meio tem um cara aqui tem mata, mata faz um torre nas fornalhas eu acho que é melhor eu tô aqui apanhar algum ferro já e cara vocês é só sangue meu e pelos túneis, vamos pelos túneis bora, bora, bora onde é que vocês estão? mas a gente tem que fazer a torre não, Mag eu acho que a torre é mais importante vamos lá então fazer a torre, é melhor, é melhor bora lá onde é que vocês estão? você tem bloco, eu não tenho muito e eu tenho 25 meu só a gente vai ter que minerar um pouco o que vocês acham? não, eu tenho muito bloco tem muito bloco bora minerar, bora minerar um pouco o JV já partiu muito bloco também peraí, peraí acho que melhor ir pro meio rápido porque tipo, o Ita Azul já tá morrendo se ele morrer a gente vai morrer de fome então a gente vai pro meio? caso então ó, é o seguinte a gente talvez morra fazendo isso aqui agora mas é a única opção então vamos fazer o seguinte ó vamos todo mundo eu vou falar assim, galera segue a gente pra quem estiver junto com a gente aqui e falar português então bora lá meu deus tem um cara, ó tem um cara na nossa base tem um cara pra eliminar mata esse, mata esse mata, mata, mata já tá, já foi já foi já foi carago meu morra, morro tamo já tenta matar aqui os gajos tô seguindo seis tô seguindo seis ó Cásio, Cásio, Cásio não segue ele vamo pro meio vamo pro meio aqui ó aqui ó bora, bora, bora bora, bora bora, bora dá pra gente ganhar hein dá pra gente ganhar aham sobra esse cara 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 vai, 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 vai pera onde é que ele está? eu tô subindo eu tô subindo sobra, sobra sobra, sobra não para, não para bora ficar aqui tem bloco tem bloco ele pra cima sobra, sobra, sobra dá cuidado eu tô subindo na entrada pega os blocos e vai subindo lá pro topo do prédio eu vou, eu vou proteger aqui vai todo mundo ok ok, tô indo pro topo é pra subir assim? vai subindo, vai subindo ok se quiser ajuda não não, no caso tem bloco tem alguns tem alguns vou te ajudar, vou te ajudar eles praticamente dominaram aqui embaixo ok, eu já tô aqui em cima olha aqui eu vai subindo, vai subindo, Casio é pra subir mais? cuidado, pega, cuidado oh caraças Casio vai subindo a gente tá subindo a gente tá subindo agora opa, tem, tem, tem um tem um em cima tem um, tem um em cima tem um, tem um em cima sobe tem aqui um, tem aqui um tem aqui um tem aqui um sai só até em cima já Casio eu tô tenta subir mas tem um aqui em cima já tem aqui um isso, isso, isso sobe Casio, sobe pro topo Casio, tem cara embaixo também tá, pera, calma, calma, calma calma, calma dá pra matar, vamo lá Mike oh my god, já tô aqui em cima já tô aqui em cima não, dá não, dá não eles caíram, eles caíram eles caíram não dá pra subir não Mike, sobe Mike, eu vou morrer eu vou morrer eu vou morrer meu coração aqui caraças, meu mata, mata isso, isso, isso já foi ae boa vou morrer não, vou morrer não sobe, sobe, Mike Casio subam todos, subam todos, subam todos, meu eu tô subindo, eu tô de boa eu tô de boa nós conseguimos ganhar aqui, meu eu matei um sim eu tô de boa, eu tô de boa recuperei já só vamo topar essas entradas aqui, ó Casio que a galera vai tacar aquele arco explosivo sim, sim, sim peraí, deixa eu colocar tô subindo, tô subindo, galera esses blocos servem é, já não, já não vai tacar flash bin meu deus, tá explodindo aqui tudo calma, 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 calma meu estamos em segundo, mano tá fora a gente tá em segundo, mas olha o tanto de gente, Casio é, sim que porrada, meu não meu deus, será que a gente vai conseguir sobreviver? cadê o Mike? eu acho que nós conseguimos ganhar, meu o Mike tá sozinho, mas tá só conseguindo sofar, meu tô de boa eu tô matando todo mundo, gente aí você tá vivo também? eu não, eu escorreguei na escada meu deus, meu deixa pra você, eu falei pra aquele cara passar o pano de taco subi, subi, subi e limpar, mas ele deixou um pouquinho molhado, Peck desculpa que jogo doido, meu pera, tá aqui, explodiu alguma coisa que isso? meu deus do céu tá muito épico abriram aqui um sítio calma 11 contra 14 beleza, a gente, tipo assim, a gente tá em segundo lugar tem um do verde um e três do vermelho com certeza o azul pera, 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 vamos subir mais vamos subir mais, tranquilo não, então, tipo o que acontece? o azul que tá lá, entendeu? quem tá, tipo, lá como eu posso dizer lá embaixo da gente é o azul não tem nem outro time então não tem como a gente descer e matar o mesmo que a gente tá em segundo porque todo mundo que tá lá é azul e o azul tem muita gente pois olha, o equipa verde já está nossa, e o vermelho também vai é tá todo mundo aqui na torre meu, os azuis já foi os azuis já é que podem ganhar, meu nossa, todo mundo aqui na torre já tinha, você morreu, né? você vai ser o nosso centro de operações centro de operações eu sei por que meu mas eu tô no ar oh meu não tem mais eu estou ali com o cara, caro Caraca Meu Isso é muito complicado, carassas É só uma camada Já só somos 8, éramos 10 E ainda tem 14 do azul Não tem como descer E a gente vai ter que ficar aqui Se nós cheirmos vamos acabar por perdesse Esse aqui é o nosso álamo O azul não tá subindo ainda Esse é o nosso álamo Esse aqui é o nosso álamo Nosso único lugar, nosso último Cásio Cuidado, cuidado, tá aqui um Mata, mata, mata Caí, filha da mãe, caí Não tenho blocos Oh my god Pera, pera Estão aqui todos Oh my god Vou morrer Vou morrer, tô aqui em baixo Cásio, tô atrás de você Oh god Morri filha da mãe Caraca A sério Caraca Mas não dava, tinha 3 contra 2 E aí Caso, e aí Vindo ao helicóptero Caso Olá, tudo bem contigo? Nossa, eu tô matando aqui É, eu percebi que a gente tá no céu É, nós estamos no céu Nós agora conseguimos, somos todos poderosos Nós conseguimos ver tudo Eu tô matando um cara Tás? Tás no meio Tô, tô numa... Eu já morri, eu já morri, eu já morri Já morresto Mike? Já, já, já Eu fui de salário Meu Deus, eu tô vivos Tô ta ver, tô ta ver, peck Calma, mata, mata, mata isso, mata, mata, mata Isso Ai caraca Eu tô com medo de levar ele pro... Levar ele pros amigos, entendeu? Que que ele tá fazendo? Ele tá aqui sozinho, meu Ele nem tá fazendo nada Eu vou subir, casa Eu vou subir Tá Eu até... Peck, só tava cê contra 10 C mais o tome Meu Deus, tô... Ai caraca Pronto, já está Ok Tô com medo, eu justei Ai meu deus Cuidado, cuidado Ô God Foge, foge daí, foge daí, foge daí Foge, foge, foge Foge que são três Foge que são três, peck Graças, meu Oh, não, 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 peck Não, 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 não Morri, nossa, não tive como Nossa, mas a gente resistiu A gente resistiu Nossa senhora, eu tentei resistir a um astro Não tinha como Não, mas este jogo foi lindo Foi lindo O jogo dos azuis foi muito bem defendido, meu Defenderam muito bem, meu Caraca Os gajos jogaram muito bem Mas pronto, pessoal Este foi o Mega Walls Eu tinha bastante tempo que eu não trazia um Mega Walls ao canal Eu acho que só trouxe uma ou duas vezes ao canal um Mega Walls Então eu decidi trazer aqui com os pros Aqueles que estão sempre aqui a jogar Mega Walls E ver como é que corria E correu bem Pra começo, pra um noob Jogar aqui com pros Não, foi muito lindo Foi bom, foi bom Foi bom, foi bom Mas o pro aqui sou eu só Ah, ô Ih, que mentira, meu Ainda és mais noob que eu É, foi o primeiro a morrer, ó É, meu Mentira, mentira Eu fui defender vocês É, é o destino Eu morri ou vocês morriam Sacrifiquei Ai Eu tinha um destino Mas pronto, pessoal É isso, eu espero que vocês tenham gostado Deixem o vosso like se gostaram Favorita e se gostaram muito Comentem o que é que vocês acharam E vocês tem alguma coisa assim que seja bonita de dizer? Aqui no vídeo Eu quero dizer Sou bom O Alamo permanece vivo O Alamo permanece vivo E a batata também Sim É isso, pessoal Mais uma vez Espero que tenham gostado E até a próxima Fiquem bem Fala Tchau